Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! O Cristo de Espírito Santo Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono, em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono, se os olhos pesam de sono. Velho e fiel nossa mente, a vossa destra proteja, quem vos amou fielmente, defensor nosso atendemos. Vem de ó Deus em meu auxílio, com o Espírito Santo, eterno honra e vitória. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salva. Seis ouça, venho em vós a minha rotação, que eu não fique envergonhado eternamente. Se as mãos de uma lei, 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 de uma lei. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Porque vós me salvareis, ó Cristo fiel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no que sinto, agora e sempre, amém Ó Senhor, sede a minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levades em conta as nossas voltas Que haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor ponho a minha esperança Espero em Sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda a graça E copiosa a redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Não pequeis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Novos Espanhais Aldiano Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Espírito Santo Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Guardai-nos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigi Como Cristo Nosso corpo repousa Em sua paz Deixai Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme Conforme prometestes Ó Senhor Pois meus olhos Virão vossa salvação Que preparastes Ante a paz e das nações Uma luz que brilhará Para os gentios E para a glória de Israel Vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigia como Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Senhor Jesus Cristo, paz e humilde do coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Iluminai os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta A luz do mundo é essa aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Virgem Mãe, ó Maria